Oi boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que sim mais um vídeo aí chegando no canal né e gente eu vou fazer um cuscuz aqui um cafezinho da tarde para a gente tomar e eu gosto muito de cuscuz e eu falei vou compartilhar com vocês bora me acompanhar aí olha gente vou estar mostrando para vocês aqui ó eu não tenho a cuscuzera no momento né quero comprar ainda uma cuscuzera mas às vezes então eu improvisei aqui gente ó essa panela aqui que eu sei que faço arroz nela aí eu venho aqui ó vou colocar um pouquinho da água nela ó já coloquei água na água nela gente e aí eu tenho esse escorredor aqui de arroz né que tem bastante furinho aqui ó aí eu coloco aqui gente né no vapor e aí pessoal eu improviso né e pego a escorredor coloco aqui depois tem essa tampa aqui ó e aí vai virar uma cuscuzera aqui vou tá ali já e aí vou tá mostrando passo a passo aqui pra vocês né vou tá usando essa milharina aqui gente pra mim tá fazendo aí meu cuscuzinho então eu vou tá acrescentando aqui vou fazer uma xícara de cuscuz então esse potinho aqui ele é meio meia xícara né tá bem cheio pra vocês verem bem gente ó meia xícara vou colocar mais uma é que às vezes alguém pode querer né então eu vou fazer uma xícara eu vou hidratar isso aqui então tem que colocar água aqui para hidratar vou colocar sal né vamos esquecendo do sal então vocês coloca sal a gosto viu eu não tenho uma base que é no olho e aí gente eu vou colocar peguei uma caneca d'água aqui ó mais ou menos acho que vai dar uma xícara vou colocando aqui molhando aos poucos e aí vai hidratar isso aqui vou deixar para hidratar gente vou colocar mais um pouquinho d'água deixa eu hidratar bem né gente aí eu vou deixar aqui hidratando por 5 minutinhos tá aí depois eu volto aqui para dar continuidade aí no meu cuscuz até pessoal enquanto isso eu deixei hidratando ali no meu cuscuz né eu vou já fazer o cafezinho aqui que não pode faltar o cafezinho aqui na tarde né e hoje é um dia maravilhoso aí para tomar um cafezinho gente eu amo café gente releve esse barulho na rua das crianças na rua que é dos vizinhos aí estão brincando e aí estão um pouquinho de barulho aí e já vou colocar a água ferver aqui gente ó a água já tá fervendo aqui gente é interessante né criança brincando hoje em dia quase não se vê criança brincando na rua desconto esconde de pega pega e aqui as crianças brincam viu então as crianças da vizinha aqui estão tudo brincando na rua e eu fico assim achei legal porque né hoje em dia tudo tá tudo aí na tecnologia tudo no celular no computador fechado dentro de casa né e as crianças ali ó estão brincando chega ali mais ou menos umas 3 horas da tarde eles vão para a rua brincar fica até 7 horas 8 horas da noite na rua brincando e eu me surpreendi viu achei muito bacana isso então vocês relevem aí o barulho da criança porque criança é criança né criança tem que brincar tem que ser feliz e é isso gente então a água está fervendo aqui o meu cuscuz está hidratando e daqui a pouquinho eu volto aí para nós dar continuidade aí o meu cafezinho da tarde pessoal voltando aqui ó a água do meu café já ferveu e aí gente eu vou estar levando o meu cuscuz aqui para cozinhar já ficou 10 minutos aqui né mas enquanto isso eu vou coar o meu cafezinho aí olha aí gente mandando cheirinho para a casa de vocês olha o cafezinho opa meu quadro aqui virou vai ser um acidente aqui fazendo um cafezinho quentinho gente é releve o barulho ali fora que agora é os meninos chegou do trabalho o esposo e eles estão trabalhando ali fora depois eu quero fazer um vídeo mostrando o que eles estão fazendo lá fora aguarde gente e agora eu vou fazer o meu cuscuz aqui ó já hidratou e aí eu vou levar aqui na banho maria gente vou preparar ele aqui ó vou passar passo a passo para vocês está vendo e vou preparar aqui gente ó fazendo para vocês verem aí eu coloco tudo isso aqui ó para mim já está bem hidratado já né ó gente agora ele vai cozinhar no baio maria tá ali ó vou levar aqui ó o banho maria ele vai ficar aqui de 10 minutinhos ali cozinhando né de 10 a 15 minutos ele vai cozinhar gente tá bom depois eu volto aí com o meu cuscuzinho prontinho para vocês até pessoal o café aqui já foi coado agora eu vou tirar ele aqui ó coadinho e vou tampar ele né e vou aqui ó experimentar né gente a gente experimenta né vocês estão me vendo aqui né ó opa experimentar meu cafezinho e enquanto isso gente o meu cuscuz está aqui ó cozinhando então pessoal vou experimentar o café aqui para ver se está bom ah então é delícia né café é vida né eu gosto ó gente barulho de pássaro eu amo os barulhos dos pássaros também gente aguarde que vai vir vídeo mais legal aí hein exposto a fazer um negócio lá fora e eu quero gravar para vocês tudinho tá por isso que vai ter algum barulho aí de inchado fazendo barulho aí vocês relevem viu mas é por uma causa justa aí vocês vão amar acompanha aí gente que eu vou ficar muito feliz e eu espero que esse vídeo vai para o canal porque o meu celular às vezes ele trava não quer deixar eu exportar os meus vídeos e aí acaba eu perdendo o vídeo aí gente mas eu vou fazer de tudo para esse vídeo e para o canal aí para vocês me acompanharem tá vamos lá tomar café gostoso vou mostrar minhas xícarinhas para vocês gente aqui tudo né muito bom e é isso daqui a pouco eu volto pessoal voltando aqui já está pronto o meu cuscuz já estou mostrando para vocês certinho aqui o meu cuscuzinho ó já está pronto olha a facinha aí gente saindo e eu vou estar colocando aí no prato eu vou mostrar para vocês ele esse é feito com milharina né então saiu assim tipo uma polentina mas eu gostei gente está muito gostoso já escomentei né que eu sou dessa e gente e com o cafezinho da tarde né quem aí é ama cuscuz sabe do que estou falando ó está mostrando para vocês aí gente olha aqui o meu cuscuzinho está muito top gente e aí vocês podem acrescentar aí o que vocês quiserem muitos fazem uma linguiçinha e comem outros né frita bacon linguiça calabresa é tudo de bom faz o que a imaginação dá né queijo, mussarela sabe tudo de bom aí fica bom o meu hoje vai ser simplinho mesmo só um cuscuz aqui e um café gente ó tá e é isso aí gente mais um vídeo aí para vocês espero que vocês tenham gostado deixa bastante like aí gente se gostou comente aí no meu canal se inscreva aperte o sininho aí para você estar recebendo as notificações e é isso aí gente deixa eu comentar aqui para vocês verem e ficar com vontade muito gostoso bem temperadinho e gente é muito bom né isso aqui é para quem gosta mesmo viu eu gosto demais então eu sempre estou fazendo aí e é isso espero que vocês tenham gostado curte deixa bastante like um beijo grande para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau